Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito prazer estar aqui nessa centésima edição desse evento. Cacá, hoje foi uma visita lá em casa e a gente começou a mexer lá em umas coisas. E eu achei uma caixa de livros, faz mais de 10 anos que eu publiquei esse livro. E tem uns 2, 3 anos, uma editora lá de Fortaleza, vendeu para as escolas lá no interior. Aí ligou para mim, uma pressa danada, porque ele queria fazer. Aí ele me mandou uma caixa de livros e eu nunca mexi nesses livros. Hoje por acaso achei lá. E é um livro que eu gosto muito. Tem um poema aqui que se chama Uma Carta a Satanás. É, faz mais de 10 anos que eu escrevi esse poema, acho que não é se ressentindo. Foi pro tema, né? Foi pro tema, eu ia falar isso agora. Não, foi antes, mas é muito atual. Porque o caso é muito engraçado. Eu moro num sobrado e ali é um ponto estratégico. E toda segunda, quarta e sexta, parava um caminhão de gás, 8 horas da manhã. E eu durmo até umas 9, 10 horas. Porque eu vou dormir, eu gosto de trabalhar de madrugada, né? Fico até 2 e meia da manhã. Somos dois. Pois é. Aí, toda segunda, quarta e sexta, esse caminhão de gás me acordava, batendo com o tijão. E com aquela musiquinha, que é bonita, mas todo dia se você ouvir aquilo, você se irrita, né? E toda terça, quinta e sábado, parava uma Brasília Amarela no mesmo ponto, vendendo pamonha. Mas isso, 7, meia, 8 horas da manhã, eles me acordavam. E eu ficava muito irritado com aquilo. E fiz, a princípio, umas estrofas, pedi para o Satanás carregar esses dois elementos. E foram aparecendo outras coisas ruins. E o poema ficou até meio comprido, mas eu vou... Aí eu vi, eu disse, ah, mas esse poema existe, que coisa boa. Eu vou ler aqui para vocês, é uma carta de Satanás. Como vai, seu Satanás? Primeiro vou lhe dizer que foi em missão de paz que resolvi lhe escrever. Mas saiba que eu não sou triste. Nem sei se você existe. Se existe, sei que não gosta de quem sempre andou na linha. Só que para essa cartinha, eu exijo uma resposta. Se tal resposta mereço, desejo sinceramente receber no endereço que segue posteriormente. E digo, e lhe sou sincero, que em nenhum momento quero nenhum pacto lhe propor. Jamais pagarei seu preço. Além do mais, obedeço ao meu santo Criador. E não venha conquisi-la, pois não quero que me acuda. Levo uma vida tranquila, e não preciso de ajuda, e nem de sua presteza. Mas tenho quase certeza de que você vai gostar. E até vai me agradecer, pois decidi lhe escrever, porque quero lhe ajudar. Em qualquer situação, você bem analisando, a sua única função é trabalhar castigando os que viveram mentindo, assassinando, extorquindo, deixando desiludido muito cidadão decente. Então castigue essa gente, que eu lhe fico agradecido. Satanás, sei que você, mesmo não sendo direito, conseguiu um time que tem talento e leva jeito. Do goleiro ao ponta esquerda. E apesar de muita perda, tem Caim, tem Gengis Khan, Herodes, Pilatos, Brudos, e muitos outros astutos, dos quais eu nunca fui fã. Hitler e Stalin são das classes que viram sucesso e queda. Conheceram duas faces de uma mesma moeda. Judas foi o traidor. Nero foi o impostor. Igualmente a Barrabás, Chacal, Saddam e Escobar, que também merece estar nas profundas infernais. Por aqui, quanta amargura no tempo da repressão. Quem semeou ditadura, eu acredito que não ficou no esquecimento. E quanto aborrecimento o governo colorido causou. E quanta frieza. Esse também, com certeza, não deve ser esquecido. E os que provocam flagelos, feito monstros opressores. E os que constroem castelos, roubando os trabalhadores. E os que assassinam turistas, prefeitos, sindicalistas, rios, plantas e animais. Satanás, faz essa gente muitos anos penitente entre detritos fecais. E os muito amigos doleiros que obtêm lucros incríveis. E os empresários rasteiros que adulteram combustíveis. E os feridos em promessas. Oh, Satanás, cuide dessas empresas só de fachada. E os reis da pilantropia, que a gente vê todo dia e não pode fazer nada. Leve essa gente que teima no crime, se diz idônea. Mata a mata atlântica e queima sem pena a nossa Amazônia. Me espezinha, me difama, tira o que é meu e me chama de otário quando protesto. Impede que o povo sonhe e quer que eu me envergonhe de ser bom, justo e honesto. Leve quem ganha tributos para destruir inocentes, negociando produtos, viciando adolescentes, provocando confusão e atrofiando a nação que já anda caxingando. Dê para esses desalmados 200 anos drogados sob o seu cruel comando. Faça o favor de levar quem, por prazer, prejudica. Quem só sabe blasfemar, não agradece e critica. Carregue os majuladores, sacripantas, mercadores e os destrutores da paz. Leve logo, se puder, porque esses Deus não quer nas regiões divinais. Leve quem planta desgraça. Eu peço até por bondade. Seja inteligente e façam limpa em minha cidade. Leve os maus profissionais. Depois, carregue quem faz turismo sexual. Leve quem usa o talento para construir instrumento de matar e fazer mal. Finalmente, eu pediria. Carregue dois ambulantes que eu escuto todo dia, com gritos extravagantes, numa confusão medonha. É um que vende pamonha e o outro que vende gás, num barulho intermitente, que no fim roubou da gente qualquer resquício de paz. Eles são trabalhadores. Isso a gente reconhece. Mas castigue-se, senhores, se castigo alguém merece. Para pagar os desenganos causados, lhes dê dez anos. Nas gangorras infernais, numa confusão medonha, entre os gritos de pamonha e a musiquinha do gás. Hoje, eu já moro numa cidade com poluição de tudo. Satanás, tenha bondade. Faça depressão e estudo. Repare que a aberração é traficante, é ladrão. E agora, para completar tanta falta de vergonha, vem o gás e a pamonha para mais nos importunar. Sei que você não se queixa das obrigações que tem a cumprir, porém não mexa e nem atormente quem é bom, é justo e correto. Portanto, seja discreto. Ponha-se no seu lugar, pois eu exijo respeito. Ademais, quem é direito, já tem um Deus para guiar. Ontem, debaixo de chuva, do meu trabalho voltando, vi o caminhão da uva na minha rua passando. Já fiquei preocupado. Satanás, tenha cuidado. Detenha tal caminhão, senão eu mais me aborreço. E fico com votos de apreço e de consideração. Muito bom! Muito bom! Legal, hein? Olha o gás! Olha o gás! Muito bom! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!